Após 33 anos de história no Brasil, a Nova Saveiro 2017 chega ao mercado com identidade própria, se distanciando bastante do visual do gol. Veja na reportagem de Léo Bala. E a equipe do Bermotor veio até a cidade de Campinas para conferir o lançamento da Volkswagen. É a Nova Saveiro 2017. Tem a versão Highline, que é essa prata, tem também a versão Cross, que é essa azul, e lá no fundo a versão Robust, bem arrojada, e são as novidades da Volkswagen, principalmente da Nova Saveiro 2017, que está cheia de novidade e a gente vai fazer o test drive agora aqui no Bahia Motor. Roda aí! Bom, estamos lançando a Nova Saveiro, ano 2017. É um carro totalmente renovado em termos de design, traz uma frente bem agressiva, com uma identidade única agora, uma identidade diferente da Dubu e do Voyage, o que faz com que a Saveiro tenha esse apelo mais de picape, uma picape mais agressiva e robusta. A gente traz junto com essa Nova Saveiro uma suspensão mais elevada, um ângulo de ataque mais elevado. É um carro que traz desde a primeira versão rodas maiores, com pneus mais largos, que atende principalmente aquele consumidor que usa o carro para o trabalho, para o dia a dia, carregando carga, e até usando o carro em situações adversas, fora do asfalto, com piso de terra, com buraco, com pedra. Ou seja, é um carro que agora está mais adaptado ao tipo de uso, como picape cada vez mais. A Saveiro sempre foi robusta, agora está mais robusta. Além da robustez, a Saveiro também traz itens de tecnologia, porque uma picape com a Saveiro atende a públicos distintos, tanto aquele que quer trabalhar, como o que quer usar para o lazer, como aquele que quer usar para as duas atividades. Então tem uma versão para cada tipo de gosto, cabine simples, cabine estendida, cabine dupla, tem a robuste, que é a versão de entrada para trabalho, tem a cross, que é a aventureira, é um carro que traz tecnologias como controle de tração, controle de estabilidade, freio a disco nas quatro rodas, agora um sistema de infotain totalmente inovador, com o App Connect, onde o consumidor consegue conectar celulares Android, o Apple, espelhar o celular na tela do rádio, consegue controlar todas as funções do celular pela tela do rádio, entre outros itens que o carro traz, tanto de conforto como de segurança. Vale lembrar também que na versão cross, nós temos também o motor 1.6 e 16 válvulas, o EA211, que traz 120 válvulas de potência, que para uma picape nesse segmento realmente reforça o quanto que esse carro tem esportividade. Bom, e agora já estamos na pista de teste da Bridgestone Pneus, para fazer o teste com a nova Saveiro 2017, e ao meu lado, José Loureiro, que é gerente executivo da Volkswagen. José, conta para a gente que novidade é essa na nova Saveiro 2017. Bom, nós estamos trazendo a nova Saveiro 2017 com um novo visual externo e um interior totalmente novo. Ela traz um painel de instrumento novo, um instrumento combinado novo, com iluminação de LEDs brancos, com uma visualização, a grafia maior, mais fácil de visualização, um sistema de infotain totalmente novo, com total conectividade, com todos os tipos de celular, ou seja, mais conectividade, um visual super moderno e muita tecnologia. A Saveiro, nós trazemos uma versão nova, que é a Saveiro Robust, que é uma versão de entrada, mas como um carro de trabalho, focado tanto em uso rural como um carro de serviço. E a Saveiro Robust, assim como a Trendline e a Highline, nós aumentamos o vão livre, a distância entre o solo e o assoalho do carro, em 32 milímetros. Isso para quê? Para atender uma demanda de quem usa o carro no campo, de você passar melhor por facões em estradas de terra, pedras, ou seja, o carro é mais fácil de você conduzi-lo em estradas de piso ruim, estradas de terra pelo interior do Brasil. Como que nós conseguimos isso? Nós trocamos a família de pneus, antes nós utilizávamos a pneu da família 175-70-14, passamos a utilizar pneus da família 205-60-15, com essa mudança de família de pneus, aumentou o flanco, a altura do pneu em 15 milímetros. O restante nós mexemos na suspensão dianteira, então com isso melhorou o ângulo de ataque, quando você aproxima de uma valeta profunda, isso o carro passa melhor. E o vão livre, ou seja, atender esse tipo de cliente que havia uma demanda no mercado para isso. Agora, de quem foi essa ideia de trazer todos os jornalistas para essa pista aqui de teste? Então, nós mexemos na suspensão do carro, a Saveiro é conhecida no mercado pela dirigibilidade dela, pelo handling, a capacidade de fazer curva, a robustez de carregar carga, e nada melhor do que você trazer uma pista de teste para demonstrar isso. E nessa pista aqui, nós fazemos alguns ensaios. A Saveiro Cross, por exemplo, ela vem equipada com um programa de estabilidade eletrônico, de série, que é um diferencial no segmento. Nada melhor do que mostrar como funciona isso. Então, tem um circuito que mostra como funciona o SC. Você faz uma manobra em piso molhado, em alta velocidade, e o sistema auxilia a controlar o carro, ou seja, é tecnologia. Controle de tração ou antescorregamento. Também tem um exercício que mostra como funciona isso. E o circuito de Hanley, que está sendo, assim, bem curtido pela imprensa, eu não sei o que você achou do circuito de Hanley, que mostra o que o carro é capaz de fazer nas curvas. Eu mencionei do pneu da Saveiro, né? Que mudou a família. Os pneus da Saveiro, Robust, Trendline e Highline, são pneus verdes, pneus ecológicos. E o que traz esses pneus para o consumidor? Economia de combustível. Pois bem, a Saveiro, de acordo com a avaliação do Inmetro, classificação A, selo verde, a Saveiro equipada com motor 1.6 EA111. Ou seja, o carro que já era um bom desempenho ainda é mais econômico ainda, mais prazer ao dirigir com menos gasto. Pronto, é econômico e agora eu já posso fazer esse teste? Pode curtir, boa diversão. Pois é, moçada do Bahia Motor, está na hora de mais um teste drive. A gente está aqui, eu e o meu instrutor Kleber, aqui na pista de teste da Bridgestone. E nós vamos testar agora a Nova Saveiro 2017 na frenagem, não é isso? Exatamente. Nós vamos andar quantos quilômetros por hora? Vamos andar aproximadamente 80 quilômetros por hora, numa pista lisa, sem aderência e molhada. Então vamos lá, pode acelerar? Pode acelerar. Então vamos nessa. Tem que atingir 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora? Então vamos lá. Chegando lá naqueles dois cones emparelhados, é onde você vai estar executando a frenagem. Então vamos nessa, vamos nessa. Teste drive é isso aí, só no Bahia Motor, acelera com a gente, vamos embora. Vamos. E aí, tudo certo? Tudo certinho. 80 quilômetros por hora. Segurança total aqui, né? Segurança total, você vê que o carro não foge dos parâmetros, a frenagem é aperfeiçoada. Pois é, rapaz. Nossa, precisa. É, bem precisa mesmo. E daqui a pouco eu tenho mais um teste e você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Bahia Motor. Já, já tem mais um teste. Vamos embora. Moçada, já estamos com mais um teste aqui no Bahia Motor, dessa vez com o meu instrutor, Luiz de Paula. Luiz, que teste é esse que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o teste aqui no slalom, onde você vai ter o rolamento do carro, a estrutura de estabilidade do carro e na sequência nós vamos fazer um hangler onde que você tem em segunda marcha, fazer com que o carro, você perceba todo o conjunto de agilidade e freio que o conjunto tem no traçado. Ok? Tudo bem. Então a gente vai permanecer em que marcha aqui? Aqui a gente vai sair em primeira, segunda e terceira, duas mãos ao volante e a gente começa a fazer o trabalho de slalom. Quando a gente entrar no hangler a gente faz todo em segunda, dando o motor e aliviando, tá? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá então. Direto aqui, né? Direto aqui. Podemos sair. Vamos embora. Vamos nessa. Vamos de carona. Vamos embora. Segunda marcha, terceira marcha aqui. Vamos lá. Slalom, duas mãos ao volante. Pode desenvolver velocidade. Vamos embora. Pode ir. Sinta o conjunto do carro. Torção extremamente satisfatória. Jogamos segunda agora. Entramos ali. Não trocamos com a terceira. E vamos embora. Duas mãos ao volante. Apontamos. Vamos lá. Motor, pode ir. Continue dando motor. Continue dando motor. Novamente. Novamente. E pode ir. Sinta o conjunto do carro. Aí passou a poça, motor. Bem baixo. Bem baixo. Bem baixo. Alivia um pouquinho. Aí torce todo o volante e motor. Vamos embora. Aí. Motor embaixo. Bem baixo. Bem baixo. Sem tirar. Sem tirar. Bem baixo. Vamos embora. Bem baixo. Vamos embora. Vamos embora. Aí apontou. Vamos embora. Esperem chegar a 6,6 milhão. Não trocamos em marcha. Freou. Tudo. Ae. Muito preciso. Não é? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos embora. 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 Obrigado.